Está no ar o nosso bate-papo semanal sobre segurança no trânsito. Agradeço muito sua companhia. Eu sou Daniela Gorgel e você está no programa Laço Amarelo. Nesse mês estamos falando de trânsito de respeito. E nessa conversa eu queria incluir aqui a importância do transporte público para a mobilidade humana, segura e sustentável. O ônibus, o trem ou o metrô ajudam todos os dias milhares de pessoas a ir e voltar de vários compromissos. E por isso dar passagem, sinalizar a sua manobra e ajudar quem vai de coletivo é fundamental para um trânsito de respeito. Se todas as pessoas que estão de ônibus estivessem de carro, imaginem quantos congestionamentos teríamos por aí. Por isso, ao se deparar com o ônibus, respeite. A gentileza do trânsito começa com o nosso entendimento sobre cada meio de transporte. E cada gesto de gentileza com o próximo torna o ambiente mais agradável. Juntos, salvamos vidas. Programa Laço Amarelo.